21, 22, 23 e lá tá Altos Um blessinho desse jeito Gente essas vão Só quero que você me tenha Uma coisa e nada mais Quero ver se é ali Sem ter jeito de não jogar Tormutket Espalhadas Pelo chão Onde assunto Eléio e ovas Cuando Temr females Amascar Seguir e eu vejo a nada Pessoas como você é teu filho Prestar mais atenção Desde a tua cala do dia ao céu Nem beijar teu chão Seja uma pessoa livre Cuide bem o seu respiro E eu tenho a rua o maior possível Pois ser feliz não é impossível Ser feliz não é impossível Basta apenas ter amor É o amor impaticional Vai a nós pelo chão Olhas no diário rasgadas Sempre que eu vejo a nada Pessoas como você Seguir e eu vejo a nada Sempre que 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 eu vejo a nada É o amor impaticional É o que me deu É o que me deu É o que me deu